O que? Segunda-feira Descendo uma ladeira Na praia na esteira Com barulho de motor Em fevereiro Debaixo do chuveiro De chapéu, de cangaceiro De jaleco, de doutor Na primavera Na frente da galera Na jola de uma fera Derretendo de calor O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca É o teu beijo, não me negue seu amor Olhando a lua Andando pela rua Desfilando quase nua Numa lada beija-flor No chão, na cama De fraca e de pijama No deserto do Atacama Numa pilha de zopor De qualquer jeito A torto ou a direito Pra ninguém botar defeito Mas com todo meu ardor O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca É o teu beijo Não me negue seu amor Não me negue seu amor Entregue seu amor No deserto do Atacama Numa pilha de zopor Segunda, descendo a ladeira Na praia na esteira Com barulho de motor Em fevereiro, debaixo do chuveiro De chapéu, de cangaceiro, de jaleco, de doutor Na primavera Na frente da galera Na jola de uma fera Derretendo de calor O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca É o teu beijo Não me negue seu amor Olhando a lua Andando pela rua Desfilando quase nua Numa lata, vejo a flor Chão na cama De fraca e de pijama No deserto do Atacama Numa pilha de zopor De qualquer jeito Atortoar direito Pra ninguém botar defeito Mas com todo o meu ardor O que eu desejo, o que eu mais quero Quando vejo a tua boca É o teu beijo Não me negue seu amor Não me negue seu amor Entregue seu amor O que você já sabe do que o Luiz virou? Não, mas a fala é de 10 horas Não vai, não, 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 não Beijo Beijo Beijo